E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez diretamente aqui do nosso apartamento. Estamos terminando aqui. Pessoal, hoje a dica é para o consumidor, tá? Às vezes a gente faz vídeos para o profissional, às vezes para o profissional é para o consumidor. Esse vídeo é exclusivamente para o consumidor. Por quê? Muita gente me pergunta, consumidor me pergunta, a altura que fica bancada e nicho. Por exemplo, a gente está com aqui, esse nicho colocado, nesse banheiro, esse nicho está colocado. E acabamos de fazer a colagem dos frontões dessa bancada aqui. Então o pessoal me pergunta assim, Franz, qual a altura que eu devo deixar lixo e bancada? Eu vou explicar para vocês mais ou menos. Primeiro, quem define a altura de bancada e nicho é o cliente, não é o azulejista. Por quê? Cada pessoa tem uma estatura. Então, de repente, uma bancada que para mim fica confortável, para uma pessoa mais baixa fica alta demais. Para uma pessoa que é mais alta do que eu, fica muito baixa. Então isso vai, quem vai determinar? O azulejista junto com o cliente vai determinar a altura da bancada. A altura padrão é 90 centímetros. Essa bancada aqui, pessoal, ela está com 90 centímetros de altura, tá? Por que ela está com 90 centímetros? Porque essa bancada, como vocês podem ver, ela é esculpida. Ela é uma bancada esculpida. Então, 90 centímetros é essa parte aqui. A parte final da bancada é aqui, ó. Essa pedra. 90 centímetros aqui. França, mas se fosse uma cuba de sobrepor? Se fosse uma pedra com uma cuba de sobrepor? Aí os 90 seria na face da cuba em cima. Exemplo. Suponhamos que a cuba tenha 10 centímetros de altura, a louça. Você vai colocar essa pedra com 80, mais os 10 da louça, o final da louça com 10, 90. Então, ficaria em uma altura padrão de 90. Se for uma cuba de sobrepor de 5, mesmo cálculo, 85 mais 5, 90 daria a altura padrão da bancada. Beleza, pessoal? E a altura de nicho? Tem uma altura padrão para colocar nichos? Aí é uma outra questão. É a mesma história que eu expliquei para vocês. Quem determina a altura do nicho é o cliente. Por quê? Para que serve o nicho? A gente vai colocar aqui produtos de higiene pessoal, certo? A gente vai colocar aqui, ó, shampoo, sabonete, etc. O nicho tem que ficar em uma altura que seja confortável para a pessoa pegar o produto. Ela não pode ficar nem muito alto e nem muito baixo. Tem que ficar em uma altura razoável. Aqui foi pedido para a gente deixar o nicho com 1 metro de altura na parte baixa aqui dele, a parte interna baixa dele, com 1 metro. Por quê? Porque as pessoas que vão morar nesse apartamento têm basicamente a mesma estrutura que eu. Então fica confortável para a pessoa que está tomando banho aqui fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento de pegar o produto, tá? Não fica nem desconfortável pela pegada alta e nem muito baixa. Fica em uma altura confortável. Mas mesmo assim, quem determina a altura é a pessoa que vai morar na casa que você está executando o serviço. Ou você que é o cliente também. Quem determina a altura é você. Você tem que ficar em uma altura confortável para você poder fazer o uso racional do nicho. Beleza, pessoal? Então fica a dica. Aqui está com 1 metro porque fica em uma altura razoável para mim que tem 1 metro e 80. Se você for mais baixo do que eu, você pode deixar um pouco mais baixo. Se você for mais alto do que eu, você pode deixar um pouco mais alto também. É assim que funciona, pessoal. Quem determina alturas de nicho, bancada e outras coisas na obra é o cliente, beleza? Ou o profissional, ele executa isso de acordo com as necessidades do cliente que vai morar na obra. Fica mais essa dica aí no canal Azulejista para você. Se você gostou do vídeo, curte e compartilhe. Deixe seus comentários também que esses comentários podem se tornar um novo vídeo no futuro. E se você é profissional e quer saber todas essas práticas que a gente faz aqui no dia a dia de Azulejista, como ter esse feedback, como ajudar seu cliente com soluções, o curso Azulejista vai te ajudar. Entra aqui embaixo e se inscreve. Azulejista.com.br Se você é cliente e quer fazer esse serviço aqui na sua casa por conta própria, o meu curso vai te ajudar também. Entra aí embaixo e se inscreve, beleza? Valeu, galera. Fui! Fui!